Cara, que Deus. Você dessa Kaiser Barril? Opa! Ah, tudo igual. Tudo igual? Sim! Tudo igual. Você acredita que tem gente que acha que barril de cerveja é tudo igual? Kaiser Barril tem pressão. A cerveja sai como o chope. Olha só que espuma cremosa. Muito melhor que esse tornilinho. Olha, amor, ó. Tô falando de você. Kaiser Barril, com sistema Heineken de pressão. Tira sua cerveja como o chope. Se beber, não dirija. Tira sua cerveja.